E aí DJ Kennedy, tu é o brabo por que meu bom? Tá deixando as piranhas com sede? Tu é mal hein fi? Mas isso não jupi Eu tô fumadão, ela fuma dona Eu vou te comer doidão, ela vai fuder doidona Pra sentar tu vai ter que sofrer 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 Vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar Vou botar pra machucar Ela gosta de caô Pressiona a capuceta cujo bode tá te vendo Vai novinha vem jogando Vai fazendo o movimento Ela vai descendo a capuceta Ela vem batendo Vai, vai Descendo a capuceta Ela vem batendo Ela vai descendo a capuceta Ela vem batendo Vai, vai Descendo a capuceta Ela vem batendo E aí DJ Kennedy, tu é o brabo por que meu bom? Tá deixando as piranhas com sede? Que é mal hein fi? Eu tô fumadão Ela fuma dona Eu vou te comer doidão Ela vai fuder doidona Pra sentar tu vai ter que sofrer 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 Vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar Vou botar pra machucar Ela gosta de caô Pressiona a capuceta Cojo bode tá te vendo Vai novinha, vem jogando Vai fazendo o movimento Ela vai Descendo a capuceta Ela vem batendo Vai, vai Descendo a capuceta Ela vem batendo Ela vai Descendo a capuceta Ela vem batendo Ela vai, vai Descendo a capuceta Ela vem batendo Aí não tem jeito 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 Aí não tem jeito